Aí rapaziada, tá saindo aí Aí rapaziada, pra quem fala que não gosta, é perigoso, acredita na Globo, sente essa adrenalina Aí, que coisa linda Aí rapaziada, aí como é que tá saindo, olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha isso rapaziada Aí, aí que coisa linda rapaziada Como é que o nego fala que essa porra é crime Olha isso cara Coisa linda rapaziada Vídeozinho de dois minutos